Oi! No vídeo de hoje vocês vão ver um lado meu que só os meus amigos costumam conhecer. É o meu lado chata, mas é o lado chata de verdade. Hoje, gente, eu vou encarnar a chata do protetor solar, porque eu estava conversando com a galera da L'Oreal e fiquei muito impressionada com os dados de uso de protetor solar no Brasil. Por mais que a gente saiba que protetor solar é uma coisa super importante, sabe quantas pessoas usam protetor solar semanalmente no Brasil? 2,6% das pessoas. Eu fiquei chocada com esse dado, porque pra mim protetor solar é uma coisa que eu uso diariamente. Desde a minha adolescência, quando eu tive o primeiro contato com o médico dermatologista, eu tive essa oportunidade da minha mãe ter essa consciência e essa possibilidade de me levar até o médico, que me explicou sobre a importância disso. E hoje, gente, eu vou levar a palavra do protetor solar pra mais gente. Eu quero mostrar pras pessoas o quanto é importante e mostrar também que existe uma novidade de L'Oreal Paris que pode ajudar nesse hábito, que é super importante não só pra estética da pele, mas também pra saúde. E por que esse lançamento é tão legal? Porque, gente, 70% das pessoas sabem todos os malefícios de você se expor ao sol sem proteção solar. No entanto, a gente viu que a galera não usa. Então, o L'Oreal ficou vendo esses dados e falou assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? O que dá pra fazer? Dá pra fazer um protetor solar que seja extremamente confortável, que seja extremamente eficiente. O que vai fazer com que as pessoas não sintam aquele incômodo que muitas vezes é a razão pela qual elas não usam um protetor solar? Então, hoje, nós vamos levar novo UV Defender Fluido Protetor Diário Antifoto Envelhecimento Invisível pra várias pessoas testarem. E eu quero saber se as pessoas estão ligadas, se elas estão usando ou não. Aliás, já conta aqui embaixo se você usa protetor solar todos os dias. E se você não usa ainda, você pode testar o UV Defender. Vou passar aqui agora. Como vocês estão vendo, eu não estou pronta. Já vesti minha roupa. E agora, vou passar o protetor solar. Eu faço isso todos os dias pela manhã, gente. Eu uso protetor solar todos os dias, antes da minha maquiagem. E o mais legal desse protetor é o seguinte. Ele é 11 vezes mais leve que o protetor solar comum. Então, ele é realmente muito fluido. Dá pra vocês verem quando eu estou passando aqui, ó. Que ele é bem levinho. Ele vai reduzir 7 anos de danos solares, né? De manchas em até 3 meses de uso. E, uma coisa muito importante, ele é invisível em 90% das peles brasileiras. Porque, muitas vezes, esses protetores solares mais potentes, eles deixam aquele aspecto de pele esbranquiçada, né? Principalmente da pele negra. E o UV Defender, fluido efeito invisível, não faz isso. Então, vou acabar de me arrumar. Vou pegar essa câmera e vocês vão comigo levar a palavra da proteção solar diária pra mais gente. E, se você conhece alguém que é aí relutante com o uso do protetor solar todos os dias, já manda esse vídeo pra ele. É muito importante, galera. Não é só a mancha, não, tá? Temos aí altos índices de câncer de pele. É uma coisa muito importante pra gente cuidar. Bora pra blitz do protetor solar. Gente, a Julia convenceu a dentista da família. A doutora Regina. A doutora Regina e todo mundo no consultório vai participar. Eu acho que vai. Mas, ó, pronto. Ao menos chegamos aí. Olha o que tem aqui, tá vendo? A gente é super de casa, gente. Olha que bom. Oi, amiga. Já é assim? É assim, é assim. Não dá bem. Gente, eu adoro que a gente não falou pra ninguém o que a gente ia fazer. As pessoas ficam assim, tá, só me fala o que eu vou fazer. Aí a gente começa a gravar. Não, Julia, eu vou assim. Eu tenho que ir na sala de conversão. E a gente bate a casa das pessoas e é isso aí. Exatamente. Já tá filmando? Tá filmando. Seguinte, gente, peraí. Peguei Lizzy da cadeira do consultório da Regina e ela topou participar do vídeo. Então, seguidora que vai entrar aqui no vídeo agora. Sinceridade? Sinceridade. Uso, porque eu tenho muitas fardas. Todos os dias? Todos os dias. Olha, todos os dias não. Confesso que sou displicente com isso. Inclusive por trabalhar em casa, então não tem esse estímulo de sair, então não uso protetor solar dentro de casa. Todos os dias. Claro, como boa seguidora do shopping de galocha. Todos os dias não. Mas hoje eu usei. Aquela tentou ser sua impreendida. Não, brincadeira. Mas todas as vezes que eu saio, eu tento lembrar de passar protetor solar. Tá, tento lembrar. Quer dizer que você lembra ou você não lembra? Usa mesmo? Todo dia. Você tem a copa, lava o rosto e passa o protetor solar. Muito bem. Porque vê a luz artificial, né? Vem quebranças, sardas, alguns spins. Usa. Usa todo dia. Muito bem. Não usa. Quando você usa o protetor? Só quando eu saio. Não. Não. Fala com a música dramática deste momento. Não, não. Eu sei que é tão importante. Você sabe, né? Então, 70% das pessoas também sabem e ainda assim não usa, viu? Você é parte da minha estatixa. O dado que eu fiquei mais assustada é o que diz que 2,6% da população brasileira usa o protetor solar semanalmente. O que quer dizer que todo o restante não usa. Com esse sol de rachar. Com esse sol de rachar. Por que que você não usa? A gente não tem hábito. E aí você vai, vai deixando, vai deixando. Aí quando vai aparecendo as manchinhas você fala, por que que eu não sei. E ainda não apareceu, então você vai levando. Preguiça. Sei lá. Sei lá. Preguiça. Não, tudo é rádio. Não tem erro, entendeu? Eu te entendo. Eu também é a mesma coisa. É, então. Tipo, eu faço limpo o rosto, faço hidratante e é isso. E foi por aí. É. Você sabia que só 2,6% da população brasileira usa o protetor solar semanalmente? Nossa, não acredito. É bem chocante, né? Nossa. E eu fui muito chocada com isso quando a L'Oreal me contou. E eles falaram que esse pouco uso de protetor solar é o que fez eles quererem lançar um protetor que ajudasse essas pessoas que não tem o hábito. Então ele tem várias coisas que resolvem problemas de pessoas que não tem o hábito de usar protetor solar. E ele também tem outras coisas muito legais, mas eu não vou falar, porque eu queria que você testasse o protetor. Testasse e falasse o que que você acha, enfim. Anjo de foto de envelhecimento, sempre bom, né? Bater os 30. Né, menina? Primeiro, já achei o cheiro delicioso. O cheiro é bom, mas o toque é bom. Ele é bem fininho, não é aquela coisa de confortador, né? Eu sei, ele não parece que mela muito. Nada, não é verdade. Ah, que eu consigo ver aqui na cama. Adorei. Ótimo. Já adaptou bem, espalhou bem. Muito bom. Não ficou com aquela marca branca no rosto. Sei. De vez em quando fica, né? E não ficou melado. Já absorveu? Uhum. E já que você não passou do dia, pode passar, tá? No rosto inteiro. Meu Deus, você amamenta, menina, que tá aí. Hum, ele é cheiroso, hein? Gostei dele porque ele é fácil de aplicar, ele espalha bem, seca rapidinho. Porque eu, como eu tenho a pele mista, mais probiosa, já quando a gente passa, já dá pra ver, né? Quando ele vai ficar... Gostei. Ele deixa a pele bem sequinha. Refrescante. Leve. Gostei. Cheiro também, bem gostoso. Achei que ele espalhou facilmente. Eu acho que o principal no protetor é a questão de ficar, tipo, pregando. E tirar a pele oleosa. Não, nem parece. Ele seca rapidinho. Eu achei ele levinho e eu tô vendo que ele tá secando bem rapidinho. Não é aquele protetor que fica preguento. Ele já tá secando aqui, acho que mais um minutinho e vai tá totalmente seco. Eu achei super levinho. Fácil de espalhar. Leve, ó. Já nem dava com a impressão que eu passei. A gente vê que a pessoa realmente gosta quando ela não para de passar o produto. Mas fica à vontade, é isso. Muito bom. Cheirinho é froso. Fica sedoso. Deixa a pele massinha, né? Deixa a massinha? Aham. Um monte de cheiroso. Bom, gostei. Cheirinho é gostosinho também. Não tem cheiro de protetor, né? O que é bem importante. É, porque é aquele cheiro de protetor, cheiro de praia, de piscina o tempo inteiro, né? Dá uma tristeza, né, menina? Passar isso ali e trabalhar. Não dá nem pra ficar aquele... Que ele fica branco. Você vê que a pessoa acabou de usar, ele sobe rápido na pele. É, isso é uma das coisas que incomoda muito as pessoas. De mais, eu acho que é até por isso que as pessoas não usam. Também. Porque as pessoas percebem que você passou, porque ela não absorve, a pele não absorve. Então, a vez é que eu gostei, enfim, meio maciça, louça. Textura é ótima, não é oleoso. Minha pele não dá pra ser nada oleosa. Tá muito legal. Achei leve e a gente tá num dia quente hoje. É, amei, de verdade. Minha pele já sinto aqui, é diferente. Mas é, porque o rosto é muito oleoso. Toda vez que passa protetor, ou ele seca muito rápido e fica esfarelando. Ou então ele dá aquele... Você já sente oleosidade, sabe? Sim. Nossa, muito bom mesmo. Estou impressionada. Gostou da textura? Gostei, bastante. Gostei. Secou já, ó. Nesse tempo que eu tô falando, secou. Ele é 11 vezes mais fluido do que um protetor comum, assim. Então, ele é... Isso que você percebeu é real, assim. De você sentir a textura bem mais leve e fácil. É, não incomoda, né? Muito bem, esse era o nosso teste. Muito obrigada por ter topado. E olha só, parabéns. Você não faz parte dessa estatística horrível. Não faz parte. E olha que a Madermata, acho que ela não confia muito em mim, porque eu sempre tô com sarda, então agora é uma prova. Viu só? Gostou? Pode passar do outro lado, gente. Não passou de manhã, passa agora, menina. Nunca é tarde, entendeu? Gente, chegamos em casa depois de passar o dia aí fazendo esses testes com o novo UV Defender. E tá super comprovado, eu acho, na prática, tudo o que L'Oreal me contou quando eles também compartilharam comigo aqueles dados assustadores, né? Muita gente percebeu que ele realmente é um protetor solar mais fininho, mais fluido. Muita gente falou da textura, que ele é super absorvido muito rápido. As pessoas gostaram muito que ele não deixou a pele esbranquiçada. Então, eu fiquei bem feliz de ver, na prática, tudo aquilo que L'Oreal já tinha me contado sobre esse produto. Se você já testou, me conta aqui o que você achou. E me conta se você usa protetor solar todos os dias. É super importante. E se você ainda não encontrou o protetor solar ideal, vale testar essa novidade de L'Oreal Paris. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Um beijo e até a próxima.